E os aunitas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho uma call muito boa pra vocês. Bom, eu já fiz uns vídeos aqui mostrando pra vocês o League Unlocked, que é basicamente o sistema da Riot pra oferecer para criadores de conteúdo todos os campeões liberados. E se eu disser pra você que você também pode ter isso, só que de uma maneira muito melhor. Então hoje eu vou apresentar pra vocês o Xbox Game Pass, que fez uma parceria recentemente com a Riot Games, e essa parceria é muito top. O Xbox Game Pass já tem um grande número de usuários no Brasil. É o terceiro país com mais usuários do mundo inteiro. E eu imagino que muitos de vocês tenham até o Game Pass, mas não sabem dos benefícios que vocês podem tirar disso com o League of Legends. Pois bem, os benefícios são o seguinte. No League of Legends você vai ter todos os campeões desbloqueados e você vai ganhar 20% de bônus de experiência. E no Valorant você também vai ter todos os personagens desbloqueados e além disso, 20% de bônus de experiência, que nem no League of Legends. No TFT você vai ter Arenas e Pequenas Lendas desbloqueadas. No Wild Rift, se você joga League of Legends, mas não joga Wild Rift porque você pensa, ah, vou ter que comprar os campeões do Wild Rift também, você vai ter desbloqueado lá também todos os personagens. E também no Legends do Fone Terra, você vai ter o conjunto de cartas de fundação totalmente liberado, que são as cartas básicas do jogo, basicamente, pra você estar ali fazendo seus decks, e são cartas muito boas, inclusive, tá? Então, com o Game Pass, você pode vincular a sua conta Riot e você não vai ter que escolher um jogo ou outro, não. Você vai ter isso desbloqueado pra tudo. Então, se você é jogador de LoL e quer jogar Valorant, ou se você é jogador de Valorant e quer jogar Wild Rift, ou se você é LoLzeiro e você, sei lá, simplesmente bateu a vontade de jogar todos os jogos da Riot, você já vai ter esse primeiro start aí, que é muito bom. E muita gente vai falar, ah, pô, Dyke, mas eu não tenho Xbox, pra que eu vou comprar isso, cara? Você não precisa pra ter essas coisas. Basta você pegar a versão de PC. Você tem a opção de comprar o Xbox Ultimate, que é a de console e PC, ou você pode ter a versão só de PC, que é o PC Game Pass. Basta você digitar na pesquisa do Windows ali, Game Pass, que já aparece. E aí você pode assinar por R$29,90 aí, e tá jogando League of Legends com todos os campeões desbloqueados, ou outros jogos da Riot. E não é só isso que você tem, não, clã. Você tem vários jogos bem interessantes, que são lançados aqui também. Todo mês eles vêm e lançam jogos novos. Eu amo Age of Empires. Esse jogo é maravilhoso. Você tem a série inteira aqui pra você jogar. É só você vir aqui baixar Assassin's Creed, Battlefield. Nossa, tem um monte de jogo muito interessante, fora lançamentos. Gears of War. É só jogão que tem aqui no Game Pass, mano. Só jogão mesmo, beleza? E aqui, no caso, eu tenho PC Game Pass. Aí você vai vincular a sua conta do League of Legends com a sua conta do Game Pass. Aí você vai entrar aqui no cliente do League of Legends pelo próprio Game Pass. Uma coisa importante, né, sobre isso, né? Muita gente vai falar, como você chegou até essa tela? Então, pra você abrir o Xbox Game Pass no PC, você vai vir aqui no menu iniciar, e aí você vai clicar aqui em Microsoft Store. E aí na Microsoft Store, você vai colocar aqui, ó. Você vai esperar carregar, obviamente, né? Aí depois carregou. Você vem aqui e coloca Xbox, ó. Aí vai ter aqui, ó, o aplicativo do Xbox. Esse é o aplicativo que eu tô utilizando aqui. Ele fica aqui embaixo, tá vendo? Xbox... Eita, nem dá pra ver porque eu tô com a câmera em cima. Mas ele fica perto do relógio, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? E aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ô, abaixei o braço. Aqui, ó. Esse é o aplicativo do Xbox. E, cara, você tem Minecraft também. Cara, como que eu não falei do Minecraft? Depois que você instalou ele, aí você abre aqui e você vê as ofertas que você vai ter de Game Pass. Se você nunca teve, aí você vai ter 5 reais por 3 meses aí e tal, né? Bom, uma coisa interessante é que você pode colocar aqui na pesquisa também PC Game Pass. Aí você vai ver aqui os valores do Game Pass, ó. No caso, eu já tenho o Game Pass de computador. Como eu disse, 29 reais por mês. E também tem o Ultimate, que é pra console, né? Que é 44 e 29... Vem que tem 9, ou seja, 45 reais, vamos dizer assim, né? E vale totalmente a pena também, porque você tem acesso a muitos jogos de console. Que, no caso, a gente sabe que é complicado ser console gamer aqui no Brasil, né? E se você tem o Xbox Series S ou Series X, que são as melhores opções, inclusive, aqui no Brasil pra jogar, você vem aqui e pega esse... Nossa, mano, dá muito bom mesmo. Autos jogos e lançamentos, inclusive. E como eu disse pra vocês, tem muito jogo bom pra PC, mano. Muita gente acha que o Xbox é só pra console. Não, o Xbox funciona também no computador, né? Que, no caso, é o Xbox Game Pass. Então, você vem aqui, ó. Tem o Gears of War, tem... Nossa, mano, tem muito jogo bom mesmo. Aqui tem os mais populares. Valorant, Minecraft, League of Legends e FIFA. Nossa, esses são os jogos mais populares aqui. Pra você fazer o vínculo da sua conta Riot Games com a sua conta do Game Pass, depois que você instalar o League of Legends, se você já tem instalado ele no seu PC, você não vai precisar. Então, você só vai clicar aqui e ele vai abrir o cliente do League of Legends. Só que ele vai abrir uma página. da própria Riot Games, né? Pode ficar tranquilo essa página da Riot. Aí você vai logar e aí você vai vincular a sua conta do LoL com a sua conta do Game Pass. É só você seguir o passo a passo. E aí, quando você for jogar League of Legends, você pode ligar direto aqui pelo Game Pass. Você nem precisa logar pra você ter ideia. Ó, fica vendo. Eu cliquei aqui em jogar, ó. Já tá abrindo League of Legends, já vai entrar na minha conta direto. Não preciso colocar a senha. Que, na minha opinião, é uma coisa bem legal, porque League of Legends ainda pede que você coloque senha toda vez que você vai logar, né? E aí, pra você ver se deu certo esse vínculo, você vem aqui em cima, ó. Vai estar esse negocinho, ó. Programa de recompensa. Aí, no caso, eu tenho League of Legends Unlocked, né? Que é o ilimitado. E o Game Pass ali, ó. O Xbox Game Pass. Recompensas, né? Todos os campeões, mais as skins que eu ganhei do League ilimitado e o bônus de experiência. O Game Pass, ele não vai te dar os benefícios, né? De skins, mas vai te dar o benefício de ter os campeões e vai pra outros personagens, outros jogos também. Lembrando que vale pro TFT, vale pro League of Legends, pro Wild Rift, pro Valorant e pro Legends of Runeterra. Quando você entrar aqui, ó, em jogar partida, vai aparecer aqui todos os campeões desbloqueados pra você jogar. Opa, esqueci de entrar no Champ Select. Então, enquanto você tiver o Xbox Game Pass ativo, você vai ter todos os campeões do League of Legends. E uma coisa interessante, você sabia que a personagem menos comprada pelos jogadores é a Ilaoi? Inclusive, você vai poder testar ela. Você vai poder testar não só ela, mas qualquer campeão que você queira jogar com. Mas você não pensa, ah, será que eu compro? Eu já vi alguém jogando com ele? Será que é legal? Você vai poder jogar com qualquer campeão do League of Legends a qualquer momento. Vai poder testar eles e saber se vale a pena pra futuramente você tá adquirindo alguma skin pra ele ou coisa do tipo. Isso é bem interessante. No caso, a Ilaoi é a personagem menos comprada. Ela é uma personagem que é relativamente popular, ganha muito, tem um estilo de jogo bem porradeiro, ela é bem divertida, bem interessante, bem bonita, ela é tudo, né? Eu até me surpreendo que a Ilaoi não é tão comprada, não é tão popular entre os jogadores. Essa é uma das campeãs mais bonitas do League of Legends, na minha opinião. Olha só que maravilha esse modelo da personagem. E você vai poder testar a Ilaoi e outros personagens. Lembrando que a Ilaoi é uma personagem que joga na rota topo e o objetivo principal de jogo da campeã é você dar porrada na galera. Uma coisa interessante sobre a Ilaoi... Opa, deixa eu colocar de volta aqui o Mau... Aê, consegui colocar. Uma coisa interessante sobre a Ilaoi é que muitas pessoas não sabem qual é o combo principal da campeã. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Aproveitar aqui. Ela vai spawnando esses tentáculos, né? E os tentáculos, eles ajudam, dando tapa na fase de rotas. E quando você usa a sua habilidade que, se não me engano, era a lição dura... Deixa eu colocar aqui um boneco de alvo pra vocês verem. Você ativa... Ah não, é o E. É o E ou é? Não, é o W mesmo. Quando você liga o W dela, ó... O seu próximo ataque vai ativar os seus tentáculos que estão ao redor, em cima daquele adversário. Então, quanto mais tentáculos você tiver na fase de rotas, mais dano você vai poder causar. Mas é absurdo o dano que você causa no seu ultimate. Que muitas vezes tem gente pegando altos pentakills com a personagem. Porque ele spawna um monte de tentáculos e faz um monte de coisa. E, meu irmão, é um dano absurdo que essa personagem pode causar. Ela tem um poder de alwin muito grande. E ela lembra um pouco, sabe quem? O Heimerdinger. O Heimerdinger é um personagem que... Quando você vai gankar ele, você sofre pra caramba. Porque é um personagem que você chega ali pra gankar e ele tá com um monte de centro. Ele dê esse tiro em você e bomba um monte de coisa. E aí ela faz a mesma coisa com o seu ultimate. Porque ela cura muito também, né? No caso das habilidades dela aqui, ela joga esse tentáculosão. O E dela, ela puxa a alma do adversário. No caso, não tem nenhum aqui, mas ela puxa se você atingir. E é até interessante, né? O W dela dá esse reset de ataque básico que pula, dá um mini dashzinho em cima do adversário. Mas eu vou mostrar pra vocês uma mecânica interessante da Elaoi. Agora que poucas pessoas sabem. Como eu disse, a personagem, ela é uma personagem muito pouco escolhida, infelizmente, e a menos comprada. Não sei porquê. Mas se liga só. Quando você puxa o E dela, aqui ó, P, e você puxa a alma do adversário, o dano que você causa a esse boneco vai ser convertido como dano pro boneco oficial, certo? Se você usar o Q e bater nos dois, aí você meio... Eita, o cara acabou a alma do bichinho bem na hora, mano, você acredita nisso? Vamos pegar um tempo de recarga aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Eu puxo a alma do bichinho aqui, ó, e depois eu aperto o Q, P, bate no bichinho, e bate nele, dá o dano. Não é bem duas vezes, porque o dano que você causa ao boneco não é tão grande. Aliás, a alma do boneco não é tão grande assim. Mas você causa mais dano no geral. Então, o ideal pra você jogar de Elaoi e causar uns combos bizarros de dano no adversário, é justamente você ficar pensando nisso, em como você vai puxar a alma do adversário numa posição que você vai conseguir acertar o adversário e a alma dele com seus ataques, entendeu? Ela é uma personagem que eu gosto muito pelo estilo de jogo agressivo dela. É meio que parecido com o estilo de jogo do Sion, inclusive, né? O Sion é um personagem que é tancão e ele sempre tá dando porrada na galera. Aí Elaoi é a mesma coisa. Só que, em diferença do Sion, né, o Sion faz um mid-game forte pra caramba por causa daquele ultimate dele, né? O ultimate do Sion é muito poderoso, né? Ele faz toda a diferença ali pra iniciar as teamfights, coisas do tipo, né? Elaoi não tem muito disso, não. Mas a Elaoi, em luta de time, em luta que vai acontecer no barão e coisas do tipo, ela domina, mano. Porque, assim, você chega ali, ó, tá todo mundo brigando no barão, certo? Aí você chega junto assim, uta, meu irmão, já era, mano. Só espera. Bate com os tentáculos ali, os tentáculos te curam também. Nossa, pega a equipe... Nossa, tem muitos pentakills de Elaoi. Eu acho que Elaoi é um dos personagens mais fáceis pra você pegar e tentar aqui no League of Legends, com certeza. E lembrando que, com o PC Game Pass, né, se você não tiver Xbox, mas se você tiver aí, você pega o Xbox Game Pass Ultimate, que vale muito a pena, pra você jogar os seus jogos de console, testar outras coisas. Você vai poder jogar Minecraft, você vai poder jogar Sea of Thieves, tem muitos jogos bem interessantes pra você testar. E você vai ter acesso a personagens do League of Legends e de outros jogos da Riot também, que você vai poder estar utilizando, assim, pra testar, ou simplesmente pra jogar. Então, você vai turbinar a sua experiência. Chega de não ter todos os campeões do League of Legends, agora você vai ter com o PC Game Pass. Bom, muito obrigado pela Microsoft, que fez esse convite pra gente aí. Vai ter lives lá, na Twitch do Xbox BR. Vou deixar aqui, ó, o link na tela, e vou deixar na descrição, pra vocês estarem acessando. E tem as redes sociais da Microsoft também, que você pode estar chegando lá, e dar uma olhada no que está vindo novo pro Game Pass, coisas do tipo. Então, segue eles em todas as redes sociais, que estão na tela agora, pra vocês darem uma olhada, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.